Olá pessoal, Chiquinha Bota, espero que sim, a notícia acontece com certeza. Pelo possível, algumas fichas em meu filho e seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, essa senhora junto, carinho de vocês. Obrigado a todos que estão conosco. Ficha anterior onde continua, Campeonato Paulista de Futebol Sub-20. Apesar que eu já falei, pelo visto, já falei. 204, olha só, dia 27 de abril, 24 às 15 horas, cheia para outra ficha. Estádio Doutor Francisco de Palma Travassos, Botafogo, Futebol Clube do Verão Preto. Ponto comercial Futebol Clube do Verão Preto, é só para reiterar. Então, vamos aguardar, tem mais, já bota o gol.